Olha, nós aqui de novo meus amigos Estamos aqui agora no Fundo da reserva, né Aqui no nosso pezinho de laranja Estamos colhendo umas laranjinhas aqui Pra poder Fazer mais Produção de bichinho da laranja, né A gente vai ter que Produzir mais alguns bichinho da laranja Deixar tudo preparado aí Pra temporada que tá chegando, né Temos aqui já As laranjinhas aqui Colhendo aqui umas laranjinhas Tem esse pezinho aqui Dessa laranjinha Dessa comumzinha aí que a gente compra Ali nas feiras, não sei o nome E tem essa outra aqui Que eu desconheço, meus amigos Deixa eu tentar mostrar pra vocês Olha Ela é diferente Não tem nenhuma baixa aqui Deixa eu tentar achar uma baixa aqui pra mostrar pra vocês Eita Calma aí Ui, aqui Ela tem um cheiro bem diferente Aí se alguém souber o nome dessa laranja Deixa nos comentários aí pra gente A gente tem ela aqui na reserva Mas eu não conheço E é isso Um pouco aí, ó Que legal Né Gostoso aqui Tá no meio da natureza E é isso, meus amigãos Agradeço de coração Agradeço de coração E peço que deixem aquele like Compartilhem nossos vídeos aí Pra mais pessoas Estarem tendo Acesso ao nosso trabalho Né E fazer parte aí da família Reserva Purificação Forte abraço Um beijão no coração de vocês